Primeiro, a gente marca alguns erros que é pra vocês se policiarem e não errarem novamente. Você me lembra tanto Carolina? Arreprendido, você me lembra. Não tem Carolina assim? Vem aqui, Carolina. Vem aqui, vem aqui. Solange, Solange. Você vai machucar alguém, Solange. Ô, Carolina. Sai, Satanás. Ô, pilão, tá com saudade de você. Vai, Satanás. Carolina, você tá com a Carolina. Eles confundiram ela pra ensinar que eles se mataram a Holanda. Olá, Cremilda, como você? Tá bom, Carolina? Eu também. Tudo bem? Tá com uma cara boa. O que vocês fizeram essa semana toda? Fobia. Ah, a Cremilda tomou um, e ela? É, tomou um. Você gosta desse quadro? Eu gosto, né? O Emílio não gosta muito, falou que enjoou. Ô, Emílio, por favor, você fala isso, que eu sou a maior ídola. É? Ela e o VeryWise. O que você acha que podemos melhorar no quadro? É parar de ele interferir mais, porque a gente me atrapalha toda. Boa, deixa eu anotar. Mandar o diretor de externa parar de interferir. Já dá hora de ficar fora. Muito bem, você, Cremilda. Ela no cemitério, o outro ponto de fundo. Deixa eu anotar. Cemitério, as duas. Queijo, pau. Chupando. Calma. Chupando manga. Cemitério não, pra você entrar agora não sai, que o corveiro fecha. É igual a... Na pião. Hoje tá... Você sai disso não. Na pião. Quanto tempo você não chupa uma... Marcou as oito lá. Já são oito e não consigo... Bora! Pede desculpa ao telespectador. Tem que ser pecador. Calma, vai ensaiando. Deixa eu começar com a sua irmã. Vai. Você vai rir? Não. É coisa séria isso. Desculpa, tele, 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 espectaladores. Desculpa, tá bom? É a mesma coisa que falar com criança. Olha só, você tá falando sério. Aí. Uma senhora de noventa anos não presta atenção e fica rindo da sua cara. Aí, concentra. Posso ir? Que hora que é agora, no seu relógio? Sete, 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 sete e meia. Oi? Da noite, né? Então é dezenove e trinta. Burra. Burra, burra, suca, carvalho. Hoje o trabalho é noturno. Ah, já sei. Já caiu a ficha. O que é? O trabalho noturno dele. Deve ser, deve ser, deve ser. Pronto, pronto, pronto. Tudo? Não, não. Jamais eu deixaria qualquer um da produção, direção ou qualquer coisa desse programa marcar alguma coisa no dia de folga de vocês. Que, 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 que foda? Então, estamos no ar com o quadro... O que é que eu pariu? É o décimo que a gente tá gravando. Décimo. Toda vez essa, está no ar o quadro... Das empregadas, tá bom? Você sabe onde está? Nem, 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 nem ideia O que você acha que é aqui? Um clube Você achou legal aqui? Estamos realmente num night club E marcaram com a gente dizendo que o dono Quem é o porno? Linda, tá no ar, tá louco, você quer ser processada? Aqui é um bozinho de chique Quanto, um milhão? Pode vender Ele tem um nome igual ao seu Você é conhecido como? Faca Barreto Eu sou dono de vários bares, várias boates Ninguém perguntou E sou dono também do famoso Clube das Mulheres O que que tem aqui de trabalho dentro do Clube das Mulheres? Arrumar os rapazes a se trocar, passar óleo nos rapazes Muitas coisas Eita laqueira Vai berro a noite inteira? Se vocês querem trabalhar a sério Eu posso arrumar um emprego pra vocês Um dia de desempregadas no Clube das Mulheres Gremilda Gremilda, como é que você está sentindo aqui no meio de tantos homens? Me sinto bem Eu gosto de homem Essa piscina aqui é o que? É uma ideia nova que a gente teve pra gente fazer festas aqui na piscina Com os rapazes e as mulheres Pra trabalhar aqui tem que ter foco Rapidez Tem que ser sharp Essa prova chama Cinderelo Cinderelo onde sem querer vão te esbarrar o pinguele Vou botar duas botas Vocês tem que achar a bota em dois minutos Cuidado com as mãos nas bolinhas Só uma massagem antes pra relaxar Vamos lá Vamos lá Ai 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 Calma Calma Solange, você tem dois minutos Pra achar a Bota do Cinderelo Vai, Willy E é frio Minha perna é frio Minha perna é frio Então vira pra lá oni Solange está procurando a bota. Oh, shit. Está acabando o tempo, hein, Solange? Olha só. Solange já deu dois minutos. Vem pra cá Tá reprovada, meu Dois minutos e ela não achou nada Aliás, ela perdeu outras coisas aí, tô achando De nada Ô, ô, Cremilda Você vai escolher qual aí? O avalheiro, você vai... Como ela é mais carismática Eu vou dar três minutos pra você Vai no vale Não, 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 chefe, vai no vale Então você tá interessado de comer a... Eu sou um empresário sério Não quero pegar ninguém não Mas ela é mais bonitinha, né? Ai, 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 dois, é? Como ela é mais carismática, vamos deixar ela com dois Cadê a bota, cadê a bota, Cremilda? Ai, rápido, rápido, pão Tome, toma Ai, desassado Olha, tá torcendo pra Romilda Olha, ele tá torcendo pra Romilda! Eu falei aqui agora, p***! Aí a Romilda já achou... O Cremilda já ganhou! Tava fácil! Cremilda! 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 Não é meu c*** não! Ela ganhou foi tudo! Ah, mas quem ganhou essa prova? Cremilda! Produção, por favor, me dá pra Cremilda 200 reais! Parabéns, Cremilda! Tudo combinado! Tudo combinado! Deus me dá em Deus, porque eu fico inveja, ó! Não tem inveja não! Safadeira de Bernardo, safadeira de Alexandre! Foi safado! É o detorno mesmo! É mentira o que você tá falando! É que ela foi mais competente que você! O senhor também tá tratando... Calma! Calma! Você acha que o Ale e o Bernardo são vagabundo? É... Você é isso? Olha, Brasil! Que é Cremilda! Que também tá c***? Calma! Calma! Defenda uma diabla dessa! Calma! Olha, Brasil! Que moral você tem de ofender o diabo nessa p***? O show tem que continuar! Eu preciso começar! Tem um outro trabalho que chama figurinista! Você tem que passar um óleozinho no corpo, tá? Pode passar um pouquinho na perna... Ah! Ah! Calma! Você já sabe de violência? Não! Não precisa ter respeito com essa cara! Ó, 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 ó! A tarefa não era pra passar óleo! A tarefa era figurinista! Eles estão misturando as coisas! Eu avisei no começo que não podia se assanhar com os rapazes! Vamos colocar a roupa! Vamos colocar a roupa! Olha esse dedo! Olha esse dedo! Ó, camiseta agora! Solange só olha! Olha só! Faz nada! Foca aí aí! Eu achei que as duas foram bem! Agora, elas poderiam assistir o show dele também, que seria legal! Elas vão ter direito a dois shows! Um show ali, que vocês escolhem, e um outro show exclusivo só pra vocês! Quem aí lembra do Seu Antônio? Seu Antônio se apaixonou por Solange! Ele vem mandando muito e-mail na produção, que ele quer se reconciliar! Seu Antônio vai dançar pra Solange, se revelando no final! Da maneira que ela me trata, tão gostoso, tão carinhosa, que eu acho que vai ser magnífico! Então, vamos fazer o seguinte! Vamos apresentar o próximo show! Eu vou querer que vocês apresentem um dançarino pra ver se vocês se saem bem! Como assim? Ele vai entrar e vai lá! Que? Quem gosta de homem, levanta a mão! Quem gosta de homem, pelado, levanta as tuas! Nós vamos começar com o Almirante do Clube das Mulheres! Tá vendo só como apresenta? Presta atenção que vai ter que fazer igual! Aproveita que vocês estão olhando, já curte um pouquinho! Se você é tão sexy, é tão sexy, é tão sexy pra minha terra! Olha! Agora vai! Depois desse show, é um beijo de vocês! Tá de olho! Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será! A menos que o coração, que o coração se sente, faz juventude que nunca morrerá! Prestar atenção! Agora vocês vão ter que fazer igual! Vô, 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 vô! Pra você, mulher. Pra você, mulher. Pra você, mulher. Com vocês. Ó a demora. Ele. Como é que se invade? Quem? Mulher. Um cagutão. Agora vai juntar as duas, olha só. Ele quer sentar, eu acho. Agora o Sea World apresenta a dança da foca. Olha só. Ai, meu Deus. Tava demorando, né, rapariga? Você tá trabalhando, rapariga. Vai morrer! Isso não é dia de emprego nada. Olha isso. Mami, até tá com c******. Chacolha o esqueleto, que hoje o negócio vai pegar. Hoje cremeu! Ae! Vem, vamos voltar pra jaula, vem! Ae! Vem, 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 vem. Chega de brincadeira, agora é a parte séria. Foca, eu preciso saber de você O desempenho dessas duas Mandei elas vestirem o rapaz, elas ficaram passando óleo Mandei elas apresentarem o show, elas gaguejaram Elas são muito assanhadas Ficaram passando a mão nos rapazes, se esfregando Isso aqui é um lugar de respeito Não servem pra trabalhar no Clube das Mulheres Se fosse a Cremilda, talvez eu aceitasse Mas as duas, não E agora, como havia prometido Vai ter um show exclusivo agora pra Solange Quem que você escolheria pra pôr uma sunga e dançar pra você? Donnie Marrone, hein? Quem? Eu sou o Donnie Marrone É o Bruno Marrone? Com vocês agora, então, solte o som Marcel, you are not putting that on again You are in very, very... Do Donnie, é vagabundo A capa, azul É o vagabundo do Donnie, é vagabundo É ele, é ele, é o Satanás Esse vagabundo mesmo, esse vagabundo Eu sou o Cremitino, é o Cremitino Ele vai dançar pra você Não, não, sai, sai, não Eu não gosto de cara É isso, Solange? Eu não gosto de cara Solange, vem cá, Solange Não, 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 não Não, 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 não O que é que ele gosta de cara? Eu não gosto de cara Pelo amor, eu não gosto de cara, não Fica lá, Solange Pelo amor de Deus Tem que me respeitar Eu sou o Cremitino agora Ele só vai falar pra ele ir embora Não interessa, não interessa Pronto, calma Pronto, ela vai Pronto, calma Ó, cuidado, ó, calma, calma Cuidado Deixa ela aí, deixa ela aí, deixa ela aí Pronto, deixa aí Eu vou sair do pânico, eu vou sair do pânico Pode ficar, não sou pode ficar Eu não gosto de cara Eu não gosto de cara Eu sou eu ou ele Eu sou eu ou ele Você é vagabundo Eu vou falar pra Amanda Você, 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 você Você, 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 você Você é vagabundo Ou eu ou você Esse vagabundo é o seu Tony Ou eu, se eu for cuidar da coelha Eu saio Eu me sorpo E eu não gosto Que bonitinha Olha o que a Solange tá perdendo Então, dessa forma, um pouco estressante, né, ô Cremitino Vamos finalizando mais um quadro O Silvio e as gagas no quadro E até uma próxima E fiquem com Deus Ah, quer furar o olho da irmã Olha aí